Hoje eu vim conversar com o Cristian Doin, aqui na Doin, do Balneário. Aliás, eu estava falando com ele, a gente está sem máscara, tiramos agora só para conversar com vocês. É a única loja de carros do Gonzaga. Nunca tinha pensado nisso, né? Você já tinha pensado quando você veio para cá, foi coincidência, né? Foi para cá, para agora, porque está posicionado, o shopping traz várias conveniências, mas também eu fiquei pensando, porque imagina a população que tem aqui no Gonzaga, ou seja do Canal 1 para cá, não importa, parar no Gonzaga é muito mais próximo do que você ia unir ao polo, quando você fala, né? Não, e dentro do shopping, no corredor central, e outra coisa, o público que vem aqui em busca do carro, porque lógico, a gente tem o quê? Uma estrela aqui no palco, para as pessoas verem, mas ele tem todo um leque de opções de carros zero, de carros semi-novos, né? Aquela característica do aí. Mas o perfil do cliente que vem comprar aqui no shopping é diferente do que vai tanto no de blue, como na Vila dos Carros. Sim, aqui é interessante que muitas histórias, exemplo, eu só fui passar, tomar um sorvete, aí ela se encantou com o que ela viu lá e acabou concluindo a negociação. Então, dificilmente aqui no Balear a gente tem aquele fluxo diferente da Vila dos Carros, que é um auto-shopping segmentado, quem quer comprar carro vai direto lá. Mas aqui você vai conhecendo pessoas novas, turistas, a gente já vendeu muito carro para o pessoal turista que é de fora, porque ele encontra o carro de passagem e fez sentido para ele. Mas é o que a gente vem batendo bastante. Eu estou com a programação de comprar um carro zero, comprar um carro semi-novos. Hoje, não dá como uma loja de roupa para você ter várias peças, né? Vários antigos, não dá para apresentar os carros aqui para dentro do shopping. Mas com toda a tecnologia, com o site bem montado, com tudo mais, a gente apresenta a ficha técnica em QR Code, quem não conhece tanto. O carro consegue ter toda ali a ficha técnica do carro. A pessoa fala exatamente a cor do carro que ela quer, a cor da interna que ela quer, que ano de carro ela quer. E a gente, dentro do nosso espaço, a gente vai localizar o que tem. Não tem. A gente traz carro zero, com a maior facilidade. Então, o Balear traz essa comunidade de estar fazendo suas compras no dia a dia, às vezes no seu lazer, e ela se preparar aqui com o carro do sonho dela. E se você não estiver querendo, escolhendo trocar o carro, a Doi Motors, ela coloca o quê? Uma necessidade na sua vida para esse carro. Ele coloca, porque você está aqui passeando com a sua família, e você vê um carro desse, com essa tecnologia, com esse design, e acima de tudo, é uma coisa que a gente tem falado muito, a segurança hoje dos carros. É impressionante hoje, como você fica blindado mesmo, no sentido de poder sair com o acesso do carro, com a sua família, de uma forma muito para cuidar. Você está falando em vários aspectos. Hoje você está falando até pela questão do seu carro próprio, a extensão da sua casa, que é aquilo que a gente tem falado. Exatamente, é. É assim, então, hoje, eu vou falar do calor que a gente tem passado, a nossa cidade é uma cidade, característicamente, nessa época, muito quente. Você tem o seu carro, que você liga, que você climatiza aqui, não vão ter outras pessoas que entraram, né? A extensão da sua casa só vai entrar dentro do carro quem você autoriza, sem dúvida nenhuma. E também, você está falando de segurança, eu achei que era para a parte de tecnologia. Na estrada também, né? E aí, realmente, é fenomenal. Eu tentava aqui, enquanto a gente estava conversando, aqui, a gente está com o carro zero. Sim. Tá? Zero, você pode escolher a conta que você quiser. Essa é uma branca, com a interna beija. A costa... Sonho de consumo, dar e detectar as mulheres. A gente tem feito bastante troca aqui de monstruário, quando não vende, a gente troca um carro por outros modelos zero quilômetros. A gente está tentando fazer com que essa unidade, aquela, seja exclusiva de carro zero. Mas, quando a gente traz o seminóbulo daqui, eu queria que quem passasse aqui visse qual a qualidade do seminóbulo. Porque o que a gente põe aqui, a gente trabalha. É o nosso, formar a nossa característica de qualidade de carro. O que isso põe aqui, expõe a nossa situação intercânea. A gente, visualmente, eu não consigo diferenciar se é o carro zero, se é o seminóbulo. Agora, quem vai falar da parte técnica com a gente é o Fernando, né? Eu quero que o Fernando apresente. Ele é um dos nossos profissionais de mesa. E quem deparar aqui, normalmente vai encontrar... É o Fernando, que vai estar aqui. É isso aí. Fernando, eu quero que você apresente esse carro aqui para o público da Renata, que nos assiste. Ele vai tirar a máscara, porque pode ficar nova. Você vê outra pessoa. Você é outro. É imaginar uma outra pessoa. Bom, gente, essa versão única que você vai encontrar aqui no baldeário, tá? É a versão de entrada da New Tucson. Essa é a terceira geração, tá? Um dos detalhes primogiais que eu gostaria muito de mostrar para vocês é essa interna maravilhosa, tá? Esse carro tem um Z20 de luxo e ganha você nos detalhes. Olha só que teto. Deixa eu só pegar a chave aqui. Não, e fora, o cheiro disso. O cheiro disso. Olha o cheiro desse carro. Vocês estão sentindo aí, gente? É o aroma, não é cheiro. Uma pessoa delicada, né? Vamos lá. Bom, um dos detalhes que ganha esse carro, gente, além dessa interna maravilhosa, olha só a vista... desse teto. Aqui não dá para mostrar muito, mas no dia a dia, gente, os passageiros, principalmente, que estão sentados atrás, são os que mais ganham benefício desse visual. Bom, fora isso, você vai encontrar aí com um motor super potente, 1.6 turbo, tá? O espaçamento de um porta-mala sensacional, ó. E olha só, esse detalhe aqui, ó, da cor. A gente fala que isso é um branco perolizado, tá? Parece que está cheio de glitter, tá vendo? No dia a dia, no sol, esse carro vai ter uma identidade única para esse carro e um visual magnífico. Bom, a Renata, como mulher, acho que ela vai gostar muito dessa cor. E sem contar, o espaçamento desse carro, a gente fala muito que é para fã que gosta de viajar, conforto, família, né? Agora, a gente falou em tudo isso ainda com o Frizz, ó, ele está batendo aí, a gente nem comprou. Agora, o difícil vai ser você me tirar daqui, né? Isso que o ar condicionado não está ligado, né? E esse que vai ser o difícil, né? Porque isso aqui é para mim, é encantador. É encantador, assim. É demais. Mais mulher se encanta com ele, Fernando? Mais mulher se encanta com esse carro, será? Não só mulher, gente. A grandeza é um carro para a família. Os homens ficam apaixonados pela motorização, por ser um carro 1.6 turbo, e as mulheres pela estética, né? Que bacana é, você no trânsito, nesse carro, olha a sua oponência que você tem acima no judiciário. Nem ligo de pegar trânsito. Pode ficar. E outra coisa, você já tem seu brilho natural. Com brilho, olha essa cor, então. Esse menino está bem treinado, hein, Cris? Esse menino está bem treinado. Gostei dessa história do clíder, eu vou levar só porque ele tem brilho. E porque o pedal tem mal. Adorei, adorei o Fernando. Não é? O Fernando, por isso que eu gostaria de apresentar, para que saibam com quem vai encontrar aqui. O Fernando tem ficado aí 100% aqui na loja do Beblu, para criar a identidade. Aqui tem muita gente que tem o hábito de vir tomar café, como se diz, vem aqui, bate o papo com o Fernando, no dia seguinte vai encontrar o Fernando de novo, e cria o Ela, né? É isso aí, é isso aí. É legal, a gente fazia tempo que a gente não vem aqui, né, conversar no Baldeário e mostrar justamente, a Doi está em todos os lugares ao mesmo tempo agora, em todos os barcos. Mas justamente para levar essa comunidade para vocês, e eles movimentam muito as redes sociais, o Instagram deles, que é um inferno, gente. Aqui o A, todos os dias, e a Cláudia tem uma opção, um shopping, é um shopping virtual, né? É um shopping virtual. É um shopping virtual. E você fala, nossa senhora, eles colocam na gente a necessidade de trocar de carro. E sabe que o pessoal quer querer, tem muita gente vindo aqui para comprar essa geladeira, né, Fernando? É isso, obrigada, Fê, adorei te conhecer, adorei todas as instruções, e adorei que eu tenha um vídeo pronto. Bom, Renata, eu que agradeço, né? Como você viu aqui, a gente tem um atendimento personalizado, diferenciado. Os horários, não preciso nem falar. Além do nosso horário aqui, que a gente tem, um horário fechado, a maioria dos vendedores tem a liberdade de te atender de acordo com a tua necessidade. Então, Renata, como você tem as portas abertas, bem também vocês. É isso aí. Muito bem, viu? Está treinando muito bem, só se vê aqui, ok? Especialista. Está criando cobra, assim.